Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato pra vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra deixar o like no vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tem vídeo novo todo dia aqui. E não se esqueça daquela fuçadinha na lojaassombrada.com.br, ok? Então vamos pro relato de hoje, que é este. Aviso de um trágico acidente. Olá, Ana, tudo bem? Eu vou te contar este relato que até hoje me intriga pela sincronia de fatos e como tudo se encaixa, mas que ainda não me trouxeram respostas. Os nomes estão trocados, mas os fatos e a localização podem ser contadas. Ok. Bom, meu nome é Fulana, sou de São José dos Campos, tenho 24 anos, e acompanho o programa de vocês há alguns meses através de um colega de trabalho, o José. Confesso que desde que ele me mostrou o canal, todas as vezes eu sinto uma enorme vontade de contar o que aconteceu comigo. Na verdade, sempre que conto pra alguém que eu me sinta confortável por ser algo que me intriga muito, e que ainda estou em busca de uma resposta sobre o que parece uma loucura da minha cabeça, Enfim, lembro-me como se fosse ontem, na verdade, em especial, aquele dia foi bem atípico ao que eu vivia. O tempo naquele período pareceu se arrastar, o que me faz lembrar muito dos detalhes. Gostaria que nada daquilo tivesse acontecido, o que marcou algumas pessoas que presenciaram as minhas reações, no caso, meus pais, minha irmã e meu cunhado e alguns amigos. Eu vou tentar contar bem detalhado. Ana, em 2016, o mês era junho, eu acredito. Na verdade, eu tenho até medo de procurar a data exata, porque é algo que ainda me choca muito. Lembrando, pessoal, que esse relato que eu estou lendo agora é de 2019. Continuando. Estava no último dia de entregar o meu trabalho de conclusão de semestre. No meu curso, nós chamamos de PIN, que é Projeto Integrado Multidisciplinar. E apenas faltava entregar um vídeo que eu estava editando na minha casa com os meus colegas de grupo, e enquanto uma pessoa do grupo estava na faculdade tentando enrolar, tentando conversar com o professor e convencendo ele de aguardar mais um pouquinho para entregar. Isso porque ele deu o prazo máximo de entrega até as 21 horas. E já era bem mais do que 21 horas. E eu não tinha nem renderizado, exportado o vídeo, o comercial, no caso. Bom, naquele desespero, terminei, coloquei para subir no e-mail para finalmente enviar para o professor. Quando eu comentei com meu amigo João, que morava perto de casa, que eu levaria ele e os outros até a esquina e que ele acompanharia os outros até a avenida para pegar os seus respectivos ônibus. Quando estávamos juntando os nossos materiais e aguardando o vídeo carregar, que estava impossível de subir devido a uma estranha instabilidade da internet, o meu notebook simplesmente apagou de uma forma estranha e reiniciou sozinho. Eu juro, Ana, que ninguém colocou a mão. De forma lúcida, te afirmo que não há resposta para aquilo ter acontecido. Então, eu, desesperada, liguei novamente o computador, enquanto o João e o pessoal aguardavam o restante das coisas. Na verdade, enquanto o João e o pessoal aguardavam o restante das coisas. Falei para eles que eu os levaria até a esquina de casa, enquanto colocaria o notebook na oficina, que era onde ficava o roteador, e desligaria todos os eletrônicos que estariam conectados à rede para subir o arquivo logo. Na minha casa, o roteador fica numa oficina que temos no fundo de casa. Bom, assim fiz. Coloquei o note apoiado à máquina de lavar da minha mãe, que também fica lá na oficina. Deixei o note ligado na tomada. Deixei ligado na tomada e sem nenhum motivo para dar errado novamente. Bom, levei meus colegas até a esquina de casa e voltei para o fundo de casa e fiquei esperando ao lado do computador. Pensei que eu ficaria ali, que seria uma boa ideia acompanhar o carregamento enquanto o e-mail ia subindo. Ana, sentei num degrauzinho e fiquei olhando para o céu ali na porta, céu que inclusive estava lindo, estrelado. Naquele momento começou o maior enigma da minha vida. De repente eu comecei a ouvir uns barulhos de sirene, de carro de polícia, mas não era de um ou dois não, eram muitos, muitos mesmo. Naquele momento eu gelei, porque aquilo que eu estava ouvindo parecia ser algo grave. Aconteceu algo grave nos arredores da minha casa. Eu nunca vi ou ouvi algo parecido. Naquele momento eu gelei, porque pensei que algo teria acontecido com alguém de perto. Me bateu um desespero e eu entrei em casa e gritei para o meu pai, para a minha mãe. Não, e gritei para o meu pai. A minha mãe estava dormindo e não quis levantar. Meu pai, assustado, foi comigo de novo para lá e eu tentei explicar para o meu pai. Eu não sei, Ana, cada hora o meu pai diz uma coisa. Uma hora ele fala que ouviu, outra hora fala que não ouviu. Então eu não sei bem. Talvez ele tenha ficado preocupado com o meu desespero também, né? Sobre ele, então, eu não sei de fato se ele escutou ou não. Meu pai me aconselhou a ligar para a minha irmã, que fazia pouco tempo que tinha saído de casa para ir para a casa dela. Se tivesse acontecido alguma coisa, a minha irmã teria passado por perto, pois o caminho dela cruzava com a direção de onde aqueles sons vinham. Para saber se tinha acontecido algo com ela ou se ela tinha visto alguma coisa. E eu liguei e ela atendeu rapidamente. E quando expliquei, ela riu da minha cara e disse que eu estava ficando louca. Imagina! Ana, eu tenho certeza absoluta que eu ouvi aquilo. E eu sentia que tinha acontecido alguma coisa. Mas a irmã dela, pelo jeito, não ouviu nem viu nada. Após falar com a minha irmã, fui até onde o notebook estava e confirmei que o trabalho tinha sido enviado para o professor Francisco. Liguei para o João e, ao avisar, logo me apressei para saber se algo tinha acontecido ali perto, já que ele também teria passado pelo mesmo caminho onde algo teria acontecido. Para minha surpresa, meu amigo também ficou surpreso, dizendo que não havia acontecido nada ali por perto e que todos já tinham ido embora e estava tudo bem. Ainda com o coração apertado, mas sem respostas, segui minha noite normal, mesmo com aquele sentimento e encafifada. Na manhã do outro dia, me atentei a prestar atenção na conversa, já que as melhores fofoqueiras do bairro pegavam aquela linha para irem trabalhar. Aquelas de lá, minha filha, sabe de tudo! Poderiam comentar algo, né? Então eu fiquei assim de orelha em pé aquele dia. Porque, né? Não é possível, Ana. Aquele barulho que eu ouvi, aquilo não era nada normal. Eram muitas sirenes de ambulância, de polícia. O trajeto do ônibus ocorreu e nada de ninguém falar absolutamente nada, nada de nada. Pelo contrário, estava tudo muito bem. Aquela manhã foi muito corrida. Na época, eu trabalhava em uma agência de publicidade. Trabalhava muito, sem ter tempo nem de dar uma bisbilhotada no Facebook ou algum tipo de notícia. Depois do almoço, após voltarmos para os nossos trabalhos, o meu amigo, que podemos chamar aqui de Hermes, abriu um site famoso de notícias e falou a seguinte frase, que até hoje me dói muito lembrar, e que me paralisou por uns instantes, me fazendo ligar todos os ocorridos. Ele disse assim, vocês viram o acidente que teve ontem ali na Serra de Bertioga? Ana, te contando isso, já me arrepiou, só de lembrar. Esse meu amigo é um querido, sempre muito sorridente, mas naquela hora sua expressão foi incrivelmente triste. Parece que a voz dele ecoa em câmera lenta na minha mente, todas as vezes que eu lembro dele fazendo essa pergunta. Eu paralisei Ana, fiquei até sem reação, porque naquele momento, por mais que eu não quisesse acreditar, se confirmaria que eu senti o socorro indo ao encontro daquelas pessoas que estavam naquele ônibus de estudantes que voltava da faculdade e que caiu na ribanceira. As pessoas ao meu redor não entenderam nada. Eu liguei para o meu pai, torcendo para que ele me contasse que algo de fato tivesse acontecido no bairro e que me tirasse aquela sensação que eu havia sido avisada. Mas não, a única coisa que meu pai falou foi que não tinha acontecido nada realmente naquela noite no meu bairro. Ao desligar a ligação com meu pai, comecei a ver as notícias daquela tragédia que envolvia vários jovens cheios de sonhos. O que mais me chocou foi ler o detalhamento da notícia que informava o real horário do acidente. E adivinha só, Ana. Foi no mesmo período em que eu estava lá na minha casa e ouvi aqueles barulhos bizarros. Tudo aquilo me chocou muito, me comoveu. Passei dias vendo notícias e me emocionando muito, como se eu estivesse naquele lugar, sentindo todas aquelas angústias. Até hoje convivo com a lembrança daquele barulho e a sensação de pânico que me assola quando eu escuto o barulho verdadeiro de sirenes de ambulância. Ana, o que fica nesse relato é o meu questionamento e que eu gostaria de saber o que foi isso que aconteceu comigo. Se foi um aviso? Será que alguém que estava no acidente estava me avisando? Sempre que conto para alguém, vejo a reação de estranheza no semblante, buscando uma explicação para me falar. Mas não, Ana. Nenhuma resposta me fez sentir confortável para me consolar. Bom, desde então acredito na minha mediunidade, estou sempre atenta com os sinais e a angústia de que eu possa voltar a sentir isso que eu nem sei o que foi. Agradeço imensamente por ler esse meu relato e peço perdão se algo não ficou coeso e pelos erros de português. Um beijo para você, muito obrigada. Então, talvez não tenha uma resposta muito clara. Se alguém souber alguma coisa, pode falar. Mas acredito, é o que eu falo. Algumas pessoas, ou em alguns momentos, parece que a gente tem uma anteninha que capta a situação um pouco antes dela acontecer. Provavelmente, um tempinho depois que ocorreu isso, teve, de fato, muitas ambulâncias, polícia, sirene no local. Até porque o resgate precisaria ser de várias pessoas. Então, isso explica várias ambulâncias e tudo mais. Mas eu não sei... De onde aconteceu, para onde você mora, eu acho que... Eu não sei, eu não conheço, né? Mas foi na Serra de Mogibertioga. E ela morava, sei lá, em São José dos Campos. Então, não sei se seria... Se fosse ali perto, tudo bem. Você falou, ah, ela escutou o movimento das viaturas indo até o local, né? No momento do acidente e tal. Mas só ela ouviu também. Bem, eu vou te contar aqui dois episódios muito parecidos que aconteceu com o Matheus, conosco, na verdade. Um dia a gente estava na nossa casa e aí o Matheus falou, nossa, você escutou isso? Eu falei, eu estava ali junto na sala e não escutei absolutamente nada. E ele falou, nossa, foi um barulhão. Parece que um trem descarrilhou. E eu falei, ah, sei lá. Porque a gente escutava, né? Onde a gente estava... Quem acompanha o canal aí sabe que a gente escutava o trem direto. Então, realmente, você escutava o trem buzinando. Só que escutar um trem descarrilhar... Descarrilhar? Descarrilhar? Não sei como... Descarrilhar? Enfim, eu não escutei nada. E eu estava junto com ele. E foi bem assim. Ele falou, nossa, um barulhão. Ele falou, pelo que eu entendi quando ele me contou, ele sentiu que o trem descarrilhou. E eu fiquei, uai, né? Não sei e tal. E aí, eu acho que quando foi um pouco mais tarde... Eu não lembro ainda se foi... Eu acho que foi no mesmo dia, só que mais tarde... A minha sogra ali... Porque a minha sogra morava, assim, a meio quarteirão da linha do... Nem meio quarteirão. É tipo alguns metros da linha do trem. E ela estava ali fora dando tchau para uns parentes que estavam aqui e o trem descarrilhou mesmo na frente deles ainda. Inclusive caiu, levou muro, teve vítima, enfim. Foi feio. Aqui em Rio Preto a situação foi triste porque o trem passava no meio da cidade, enfim. E aconteceu. Só que aconteceu depois. E o Matheus veio com essa de ter escutado o trem descarrilhar e ter sentido... Porque às vezes... Quem mora perto da linha férrea sabe que às vezes faz um barulho, né? O trem está passando... Eu não sei se ele passa com um ponto específico ali que faz um barulho, sei lá. Mas tem uns barulhos, sim. E eu escuto quando... Escutava, né? Quando tinha esse barulho. Mas nem isso eu tinha escutado. E muitas vezes é um barulho que não é descarrilhamento, nada. E eu não tinha escutado nada. E aí ele falou que escutou e veio isso na cabeça dele. Ele falou, tipo, veio na minha cabeça, sabe? Uma coisa assim que o trem descarrilhou. E realmente isso aconteceu só que... Acredito que algumas horas depois. Ainda ele comentou isso com a mãe dele. Ele falou, gente... E aí uma outra situação é que ele estava no escritório. O Matheus estava no escritório e eu estava na sala. E de repente ele veio do escritório, sim. Não, ele veio do escritório e me falou, Ana, dá uma olhada na garagem. Vê se o carro está lá. Eu falei, uai, está louco? Como assim? O carro foi abduzido? Entraram e roubaram? Aí eu nem... Porque eu estava na sala, não escutei absolutamente nada, né? Aí eu fui lá, ainda olhei pela janela e falei, tá, o carro está lá, sim. Aí eu falei, por quê? Ele falou, nossa, juro que eu escutei um barulho que eu achei que o carro desceu, porque a gente tinha uma rampa. Eu achei que o carro desceu e bateu no portão. E eu falei, não, está tudo certo. Acho que você escutou alguma coisa. Ele falou, você não ouviu? Eu falei, não, não ouvi absolutamente nada de novo. Ficou por isso. Ele falou, estranho e tal. Naquela... Eu acredito, não lembro exatamente, mas eu acredito que naquela mesma noite, mas já quase de madrugada, era por volta da uma da manhã, sei lá, meia-noite e meia, uma da manhã, minha mãe me manda uma mensagem falando que o carro do meu pai, dela ali, porque lá na minha mãe também tem uma rampa, até maior do que tinha em casa. Então, ela falou que o carro desceu, a rampa bateu, arrancou o portão e foi parar lá, atravessou a rua, foi parar na palmeira lá do vizinho. Porque meu pai também não lembra. Ele chegou do mercado, tirou as compras, provavelmente ele esqueceu de puxar o freio de mão. Mas, assim, é uma coisa tão automática para o meu pai. Anos e anos e anos da vida dirigindo e fazendo isso, sabe? Quando fica automático, quem dirige aí sabe, você para o carro, pá, é automático você puxar o freio de mão. E ele ficou bobo com ele. Falei, cara, será que eu esqueci? Ou algo sobrenatural puxou o freio de mão, né? Não sei por quê. Falei, bom, devo ter esquecido, né? Mas se desceu, é porque o freio de mão estava puxado. Agora, ele ficou surpreso com ele ter esquecido. Mas, enfim, aconteceu isso lá na casa da minha mãe. O carro, de fato, desceu e levou o portão. E o Matheus tinha escutado isso em casa. E não só escutado, porque escutou e provavelmente o que veio na cabeça dele, a visão que ele teve, foi do carro descendo e levando o portão. Só que isso aconteceu na casa da minha mãe. Então, em duas situações, teve o lance de escutar o que estava acontecendo, mas que não estava acontecendo. Pelo menos não naquele momento, mas aconteceu depois. Que foi o que aconteceu com essa moça. Então, existem essas premonições. Tem por sonho. E tem divisão. Tem gente que está aqui e tem uma visão do jeito que está aqui. Nossa, eu vi tal coisa, tal coisa. Tem essas de escutar algo que ainda não aconteceu, mas você já escuta. Então, o que seria? Tem uma anteninha, talvez. A gente tem uma espécie de coisa que capta o tempo um pouco antes do que vai acontecer. Mas por que isso é tragédia? Por que a gente não capta uma coisa mais... Nossa, olha, escutei alguém rindo de alegria que eu acho que alguém ganhou na velha cena. Não sei, gente, né? Vem mais essa... Será que pela força? Porque as tragédias mexem muito com a gente. Então, mexem com muita energia. Não sei. Talvez por essa força mais densa. Não sei. Isso passa e pega nessa nossa anteninha aí que a gente capta. A gente não. Algumas pessoas que têm essa anteninha mais... Nessa... Sei lá, o que é aí que é mais apto a pegar algumas informações que ainda vão acontecer. Tempo, espaço, né? São... Tempo relativo e... Enfim. O que vocês acham? Já passaram por uma situação parecida? Conta pra gente. Assim como eu contei agora o que é que a gente já passou, né? Duas situações bem parecidas com esse relato aqui. Conta pra gente. Se for comentar, que seja com respeito. Por favor. Esse foi o relato de hoje. Um grande beijo. A gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.